Alô amigos e amigas do YouTube, vamos continuar o nosso tutorial da morsa. Vamos fazer agora o grampo do mordente móvel. Vamos ver aqui no PDF. Temos as dimensões da peça. Vamos para o Inventor. Começar um arquivo novo. New. Standard IPT milímetro. Vamos fazer um sketch 2D. Selecionar o plano XY. Desenhar um retângulo usando a opção dois pontos com centro. Vamos vir para o centro do Inventor. O ponto de origem vai ser o início do centro do retângulo. Clico e trago para o lado. Do outro clique para fechar o desenho do retângulo. Agora vou dimensioná-lo. Vamos ver aqui no PDF. Vamos voltar para o Inventor. Pegar a dimensão. E cotar a peça. Clicar nesta linha. Trazer para o lado. Dar um clique. E entrar com a medida. 32. Ok. Do mesmo modo do outro lado. Clicar na linha. Levar para o lado. Dar um clique. Entrar com a medida. E ok. Está desenhado o contorno da peça. Vamos terminar o sketch. Dois clique no mouse. Para ajustar na tela. E vamos fazer o extrude. Pegar o comando extrude. Ele seleciona a peça. É o único sketch que tem no momento na tela. Vamos afastar um pouquinho aqui. Vamos ver a medida do extrude. 7 milímetros. Vamos voltar para o Inventor. Vamos alterar aqui para 7. A distância. Este lado está bom. Ok. Está desenhado o nosso sólido. Vamos salvar. Entrar com o nome. Grampo. Do. Mordente. Móvel. E save. Vamos fazer os furos. Vamos ver a dimensões. É 8, 16 e 8 novamente. E no meio da peça. Vamos voltar para o Inventor. Vou pegar 2D Sketch. Clicar nesta face. E fazer o meu desenho. Das dimensões do centro do furo. Vamos usar o comando Point. Vou dar um clique na linha de referência do eixo do Inventor. E outro clique na parte inferior da mesma linha. Vou dimensionar. Desta face para o ponto. Trago aqui para fora. Dou um clique. É 8. E aceito. Deste ponto. Para este ponto. Trago para fora. Dou um clique. 16. E aceito. Vou sair do comando Dimensão. Botão direito do mouse. Ok. Vou ver se o ponto está totalmente restringido. Ainda falta uma restrição vertical. Vou pegar Constraint Vertical. Vou dar um clique no ponto. E dar um clique no Center Point do Inventor. Pronto. Alinhou na vertical. Do mesmo modo o ponto de baixo. Vou dar um clique no ponto. E um clique no Center Point do Inventor. Pronto. O meu rascunho está terminado. Vamos encerrar. Vou pegar o comando Role. Vou fazer um furo escariado. Vamos ver as dimensões. 12,6. 90. 6,6. Por 3. Vamos voltar para o Inventor. 12,6 aqui no escariado. 90 graus. Ok. Profundidade eu vou colocar aqui 15. Para passar totalmente o furo. O diâmetro do furo. 6,6. E dar ok para finalizar o comando. Vou alterar o material da peça. Digitar S para aproximar do que eu quero. Escolher Stanley Steel. E dar um save. Está pronto o meu grampo. Vamos continuar o nosso tutorial. Desenhando a haste roscada. Conforme está na tela. Vamos dar uma olhada no nosso PDF. Com as dimensões. Temos aqui todas as informações necessárias. Vamos voltar para o Inventor. Vou pegar um desenho novo. Comando New. Standard milímetro IPT. Criar. Vou fazer um sketch 2D. Selecionar o plano XY. Vou desenhar uma linha de centro. Pegar o comando Line. Clicar no início. Do center point. Do inventor. Ir para a direita. Alinhar com o center point. Vai aparecer o símbolo de horizontal. De restrição horizontal. Vou dar um clique. Botão direito do mouse. Ok. Dar um clique. Vou dimensionar esta linha. Vou pegar o comando Dimensão. Dar um clique na linha. Sair para baixo. Dar um clique neste local. E entrar com a medida do PDF. 1, 3, 8. Dois cliques na tela. Com o botão do meio do mouse. Afastar um pouquinho o desenho com o rolete. Vamos passar a linha. Para a linha de centro. Vou selecionar a linha. Vim em Center Line. Dar um clique. Volto para a tela. Do outro clique. Está pronto a minha linha de centro. Com o tamanho da peça. Comprimento total. Vamos ver no PDF. 1, 3, 8. Vamos desenhar agora este contorno. Perfil total da peça. Eu não vou me preocupar com dimensões. Vou voltar para o Inventor. Vou pegar o comando Line. Clicar no centro de origem do Inventor. Quando fica a bolinha verde. Eu clico. Levo para cima. A linha ficou vertical. Tem a restrição de vertical. Dou um clique. Vou para a direita. A linha ficou com restrição. Perpendicular. Dou outro clique. Vou para baixo. A linha ficou com restrição. Perpendicular. Dou outro clique. Vou para o lado. A linha ficou com restrição. Perpendicular. Dou outro clique. Vou para cima. Alinho. Com esta mesma linha. Deixo ela ficar perpendicular. Dou um clique. Vou para a direita. Dou outro clique. Vou para cima. Outro clique. Com a linha vertical. Venho para a direita. Aqui é mais ou menos 88. Vou me aproximar. Deixo a linha ficar horizontal. No caso está mostrando perpendicular com a outra. Dou um clique. Vou para baixo. Dou outro clique. Vou para a direita. Deixo a linha perpendicular. Dou outro clique. Vou para cima. A linha ficou perpendicular. Dou outro clique. Vou para a direita. Alinho com a linha de centro. Com o final da linha de centro. Linha horizontal. Dou um clique. Venho aqui. Dou um clique no final da linha de centro. Botão direito do mouse. Ok. Encerro o comando line. Agora eu vou dimensionar o meu perfil. Vou pegar o comando dimensão. Vim para a tela. Clicar nesta linha. E na linha de centro. Sair para fora. Ele me oferece a dimensão em diâmetro. Vou clicar. Vou olhar no desenho do PDF. Eu tenho uma dimensão de 12. A próxima é 8. Vamos voltar para o inventor. Aqui é 12. Ok. Vou vir na próxima dimensão. Vou clicar na linha. Vou clicar na linha de centro. Vou sair para o lado. E entrar com a dimensão de 8. Nós já alinhamos esta linha. Não precisamos cotar novamente. Ela já está restringida. Vou para esta outra linha. Vou clicar na linha. Na linha de centro. Vou vir para o lado. Dar um clique. E entrar com a dimensão que é 16. Diâmetro 16. Vou cotar esta outra linha. Dar um clique na linha. Dar um clique na linha de centro. Vim para o lado. Vou olhar no PDF. É 12. Vou voltar para o invento. 12. Ok. Vou clicar nesta linha. Clicar na linha de centro. Sair para fora. Vou olhar no PDF. 18. Vou voltar para o inventor. Vou entrar com 18. E dar ok. Coloquei os diâmetros. Vamos colocar as outras dimensões. Vamos dar uma olhada no PDF. Eu vou ter 4. 4. 16. 8. Vamos voltar lá. Então vou clicar aqui. Sair para o lado. Dar outro clique. Aqui é 4. Ok. Do mesmo modo aqui. Clico aqui na linha. Saio para cima. Dou um clique. Aqui é 4. Dou ok. Desta face até esta outra face. Dou um clique. Dou um clique para embaixo. Entro com a dimensão. Que é 16. E ok. Este comprimento. Vou selecionar. Dar um clique. Sair para o lado. Aqui é 8. 8. Enter. Vou olhar a próxima dimensão. Eu tenho 10 e 24. Vamos voltar lá. Vou clicar nesta linha. Sair para cima. Dar um clique. Entrar com a dimensão. Dar ok. 10. Como nós já fechamos. A última linha. No início da linha de centro. Nós já temos a medida total. Vamos fechar o nosso sketch. Dois cliques na tela. Com o rolete do mouse. Ajeita na tela. Ok. Vou executar o comando. Revolve. Selecionar revolve. Como é o único sketch. Que tem na tela. O comando já pega esse sketch. Já está falando que é full. Revolução inteira. Vou dar ok. Vou dar dois cliques na tela. Para ajustar na tela. Vamos fazer o furo inicial. E depois colocar rosca. Vamos ver o furo. Eu tenho 12. Por um furo de 6. Vamos voltar para o inventor. Vou pegar um sketch 2D. Selecionar o plano. Que eu quero fazer o rascunho. Vou vir em origem. Dar um clique. Escolher o plano. XY. Dar um clique. Clicar com o botão. Do meio do mouse. Roulete. Segurar. Arrastar a peça para o lado. Eu vou apertar a tecla F7. No teclado. O F7. Me faz um corte temporário na peça. Para mim fazer o meu desenho. Onde que está meu plano. Eu vou desenhar o furo. Usando o comando Círculo. Então vou pegar Círculo. A referência. É o eixo do inventor. Vou dar um clique aqui. Sair com o meu círculo. Dar outro clique. Vou encerrar o comando Círculo. Botão direito do mouse. Ok. Eu vou dimensionar o meu círculo. Dimensão. Vou clicar no centro do círculo. Até esta face. Vou sair para o lado. Dar um clique. E entrar com a dimensão. Que é 12. Confirmar. Vou clicar no círculo. Sair para o lado. Dar um clique. E entrar com a dimensão. Vamos ver no PDF. Dimensão 6. Vamos voltar para o inventor. Entrar com 6. E confirmar. Terminei o meu rascunho do furo. Vamos terminar o sketch. Finalizar. Vou pegar o comando Extrude. Vou fazer uma extrusão. Com esse círculo. Que eu acabei de fazer. Vou usar a opção simétrico. Ele vai ficar no meio do plano. Para os dois lados. Vou colocar em extensão. Tudo. All. Vou clicar em All. E vou selecionar para retirar material. Que é cortar. Dar um clique. Ok. Ele já cortou meu furo. Só vou dar ok. E aceitar o comando. Vamos fazer a rosca. Vou pegar o comando Trid. Vou clicar na aba da janela. Segurar. Arrastar um pouco para o lado. Ele pede para selecionar a face. Que vai iniciar a rosca. Vou vir aqui. Dar um clique. Ele já pegou a minha face. Está em comprimento total da rosca. Eu vou especificar a rosca. O Inventor já oferece uma pré-definição da rosca. A rosca que eu quero. Eu vou usar métrico. M16. Por 2. Vou dar ok. Aceitar essa informação. Está pronta a minha rosca. Vou trocar o material da peça. Está em genérico. Vou clicar. Vou digitar S para chegar perto da opção que eu quero. Rolar o rolete. Escolher Stanley Steel. E salvar. A nossa peça. Nome. Aste. Roscada. E dar save. Ok. Está finalizado a nossa haste roscada. Se você gostou deste tutorial. Dê o seu like. Dê a sua joinha. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe. Ajude-nos a melhorar os nossos tutoriais. Obrigado. Um abraço.